Meu Deus, já acabou literalmente toda a comida que eu separei, né? Que eu fiz as compras nesses últimos dias e já acabou tudo. Meu Deus, eu tenho que maneirar, né? No que eu como, acho que... Bom, ou também, né? Eu não sei o que eu faço. Porque assim, eu, né, Luana, eu trabalho em três lugares diferentes, né? E moro aqui na rua. Porque eu não consigo me sustentar com esses três trabalhos. Até porque eles são de meio período, né? Já que eu ainda não sou, assim, maior de idade, né? Então eu não posso ficar trabalhando aí como uma pessoa que já é maior de idade. Então eu recebo menos e trabalho menos também, né? Então eu tenho que ficar, né, trabalhando, assim, bem pouco. Por isso eu resolvi ter três trabalhos. Um na parte da manhã, um na parte da tarde e um na parte da noite. Mas mesmo assim, eu não tô conseguindo, né, assim, me manter. E, bom, tá muito difícil. Até fiz uma plaquinha aqui, né, pro pessoal me ajudar. Mas até agora eu não consegui nem dois reais. Mas, bom, eu tô tentando fazer com que minha vida dê certo. Mas eu tô tão preocupada. Não tá nada dando certo. Eu tô trabalhando demais e recebendo menos. Mas, bom, eu acho que eu não tenho nem tempo de pensar sobre minha vida direito. Porque eu já tenho que ir pro meu primeiro trabalho, né? Que é lá na serveteria. Então eu vou me trocar aqui rapidinho pra ir pro meu primeiro trabalho. Bom, prontinho. Já me arrumei, né? Esse foi o uniforme que me deram. Eu não gostei muito dele, mas é melhor eu não reclamar. Porque, se não, sobra pra mim depois. E, bom, como também eu não tenho um carro, nem bicicleta. Porque eu não tenho dinheiro pra essas coisas. Eu vou a pé mesmo, né? Porque, bom, é aqui do lado e eu já faço o exercício, né? Por mais que eu quisesse muito ter uma bicicleta, né? Mas o meu sonho primeiro é ter uma casa. E uma família também. Mas, enfim, deixa pra lá. Ai, meu Deus, a dona já chegou. Vou levar uma bronca. Licença, senhorita. Licença e desculpa pela demora. Ai, meu Deus, Luana. Eu estou aqui fazendo o seu trabalho, tá? Você chegou 10 minutos atrasado. Vai ser descontado do seu salário. Mas nem foi 10 minutos. Foi menos que isso. Foram, tipo, 3 minutos. Eu demorei porque eu tava revisando as coisas lá na minha casinha. Por favor, não faz isso comigo. Eu preciso desse dinheiro. Olha, querida, vai ser realmente diminuído porque eu não tolero atrasos, tá? Por favor, todo dia é isso? Desse jeito não dá. Olha, Luana, se você não trabalhar direito, eu vou ter que procurar outra pessoa, tá? Então, por favor, atenda os clientes e limpe o salão enquanto eu vejo aqui os pedidos. Com licença. Tá bom, então. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, eu me atrasei, mas eu nem deveria ter me atrasado. Mas, enfim, agora eu vou ter, né, menos dinheiro na hora que eu for receber o salário. Mas, enfim, né, tudo bem, acontece. Eu vou começar a trabalhar aqui mesmo, né, daqui a pouco eu já tenho que limpar o chão. Porque, assim, eu fui contratada pra ficar só na recepção, mas eu tenho que fazer de tudo. Luana, querida, temos um problema. Hoje você vai fazer entregas, tá? Porque o motoqueiro se machucou. Então, por favor, a moto está ali fora. Pegue, tá? Entrega tudo bonitinho enquanto eu fico aqui assumindo o seu lugar. Vai, vai, vai. Senhorita Clotilde, eu não posso dirigir uma moto nem... Eu não tenho idade pra isso. Menina, é igual andar de bicicleta. Bora, bora que as entregas não param. Vai, vai. Tá, tá, eu vou buscar aqui o papel. Ai, meu Deus, eu não poderia fazer isso. Vamos, Luana, tá cheio de pedidos. Pegue todos os sorvetes e entrega certinho pros clientes, por favor. Tá bom, senhorita Clotilde, eu vou lá. Ai, meu Deus, eu nunca pilotei uma moto. Como que é isso? Ai, meu Deus. Bom, eu estou dando aqui uma olhada, né? Como é que está indo, as coisas parece que está tudo bem. Já fiz tudo o que podia fazer para melhorar os meus mercados. Também coloquei mais frutas, mais verduras. E essas coisas, né? Arroz, feijão também que bastante pessoas usam. E macarrão também. Então, bom, está indo tudo certo, né? Como combinado. E bom, eu estou muito feliz, né? Porque está dando tudo certo. Estou bem feliz agora. E bom, a minha rede de mercado é o Woburk. E bom, ele está dando bastante sucesso. E eu estou muito feliz com isso. E bom, estou a mulher mais milionária de Brookhaven. E estou muito feliz com isso. Mas bom, João. Ah, olha, licença, senhorita Stephanie. Ah, eu gostaria de falar com você mesmo, viu? Olha só. É, bom, parece que hoje você tem, né? Uma entrevista lá no seu mercado, né? O primeiro mercado no qual você fundou, né? No qual você abriu. Então, eles estão pedindo para você, assim, ir lá, assim, falar com eles, dar uma entrevista. Então, você vai, né? Porque já está marcada para ser há algum tempo. Uhum, vou sim, pode deixar. Tá bom, eu já fiz tudo o que eu precisava, então eu vou indo. Ah, tudo bem, então. Ah, me leve também, porque eu preciso saber, sabe, de como estão as coisas, né? Aham. Então, vamos logo. Vamos. Pronto, chegamos. Ufa, ainda bem. Vamos lá que, bom, você tem a sua entrevista, viu, Stephanie? Ah, licença, Augusto, tudo bem? Oi, Augusto. Olá, tudo bem, Stephanie? Querido, estou esperando para a gente dar aquela entrevista que todo mundo está pedindo. Então, vamos lá. Fica aqui do meu lado, por favor. Ok, estou aqui, vou pegar o microfone. Bom, Stephanie, a pergunta que não quer calar. Como que é ser a mulher mais milionária do mundo e dona da rede supermercados, o Albrook, que é um sucesso de vendas? Me diga aí. Bom, estou muito feliz por essa conquista, sabe? E, bom, eu lutei muito para chegar até aqui e eu, assim, peguei ideias, essas coisas e juntei tudo no mercado. E, bom, foi isso mesmo. Eu consegui bastante coisa, bastante dinheiro, consegui comprar minha casa, helicóptero e tudo mais para criar uma empresa de mercado ideal. Que sucesso, galera, isso. Aprenda com a Stephanie. Batalhem bastante, corram atrás dos seus objetivos, que assim você terá sucesso em tudo. Bom, temos muitas promoções hoje para o pessoal, Stephanie. Mas, é claro, hoje, a partir de hoje vai ter várias frutas e legumes e também alguns doces em promoção. Ótimo, ótimo. Galera de casa, corra para cá. Temos novidades fresquinhas aqui, produtos importados baratos. Corram, corram. Obrigado, Stephanie. Sucesso para você. Quando precisar de mais alguma coisa, é só me chamar. Tchauzinho. Tá bom, então. Tchau. Ó, Stephanie, bom, parece que foi tudo bem a entrevista, né? Com certeza o pessoal vai ficar muito feliz em saber que tem promoção, né, nos mercados. Mas agora, Stephanie, bom, hoje você tem seu dia livre, né, o que é meio raro. Então, fique à vontade para fazer o que quiser. Você quer que eu marque alguma coisa? Aham, quero bronze, por favor. Ah, tudo bem, então. Bom, como é aqui do lado, eu vou rapidinho marcar lá, tá bom? Para que horas, mais ou menos? Ah, duas, três da tarde, como você gosta? Hum, três da tarde e meia. Ah, três e meia? É, três e meia. Tá, com licença. Muito obrigada, Stephanie. Nossa, uau, eu não acredito nisso. Olha só essa mulher, né, que eu acabei de ver aqui em entrevista na TV, aqui, né, da sorveteria. Meu Deus, o nome dela é Stephanie. Ela tem uma rede de mercados, inclusive a Walbrook, né, que eu tentei trabalhar aqui também, mas, bom, eles, né, já não aceitam. É gente que é menor de idade para trabalhar, né, nos mercados, até porque é um trabalho, assim, mais... É, como que eu posso dizer, é um pouquinho mais difícil, né, eles são bem rigorosos e tal, então, eu não consegui trabalhar ali no mercado, mas, nossa, eu queria tanto, assim, ter a vida dela, né, a vida que ela tem. Ela é milionária, conseguiu tudo, e meu sonho, né, é conseguir as coisas sozinha também, ou, sei lá, sabe, ter alguma ajuda, porque eu não tenho nada, não tenho nem família, isso fica muito difícil. Mas, enfim, é melhor eu começar a trabalhar aqui, que daqui a pouco eu já tenho que ir, né, para o bronze, que é onde eu trabalho. Ai, meu Deus, essa vida é tão difícil, espero que um dia isso melhore. Licença, licença, tudo bem? Ah, tudo bem, sim, o senhor gostaria de alguma coisa? Olha, eu gostaria de marcar um bronze, tá, para 3h30 da tarde, no nome de Stephanie, por favor. Stephanie! Ah, isso mesmo. Ah, claro, é a milionária? Eu não posso dar informações sobre isso, tá, mas tem como você marcar, tem horário nojento? Sim, temos esse horário, sim, está disponível. Olha, moço, vai ter uma moça aqui chamada Luana, tá, ela que vai atender, porque, olha, já está acabando o meu horário, e vai entrar outra garota no meu lugar, tudo bem? Ah, tudo bem, perfeito, então já deixei avisado, tá? Então, bom, é, licença, obrigado aí. Ah, imagina, tchau, tchau. Meu Deus, será que é a milionária que vai vir aqui no meu estabelecimento? Ah, então, mara que sim. Bom, eu vou até esperar a Luana chegar e vou ficar aqui para ver se vai ser mesmo a Stephanie milionária, dona do Walbrook. Ai, meu Deus, eu estou tão feliz. Imagina, uma milionária frequentando o meu lugar, assim vai vir mais clientes, eu vou só esperar. Já terminei aqui, né, o meu turno aqui na sorveteria, agora é a hora de ir lá, né, para o bronze, né, onde eu trabalho. Ai, meu Deus do céu, eu só quero chegar em casa, né, na minha casinha bem humilde e dormir, mas tudo bem. Ai, oi, tudo bem, Solange? Ah, oi, Luna, tudo ótimo. Menina, tem uma coisa para te contar, você não vai acreditar. Ah, o quê? O que aconteceu? Você é detida? Não, querida, claro que não, você trabalha muito bem. Adivinha quem vai vir aqui? Ah, eu não sei, não faço ideia. Olha, é uma tal de Stephanie, mas eu estou achando que é a Stephanie milionária, a dona dos supermercados aqui de Porque Haven, menina. Meu Deus, nossa, se ela vier vai ser, tipo assim, muito incrível para a gente, né, vai ter um nome muito grande aqui no bronze. Verdade, Luna, olha, se for ela, atenda ela muito bem, porque assim, sabe, ela faz fofoca para as amigas e as amigas dela vêm frequentar aqui, tá? Eu quero que você atende ela excepcionalmente muito bem, eu vou ficar aqui até para ver se vai ser ela mesmo que vai chegar. Ah, tá bom, tá bom, sem problemas, eu já vou ficar aqui na recepção, então. Tá bom, então. Bom, eu estou chegando aqui no bronze, né, e bom, assim, eu queria pegar um bronze porque eu não estou com muita vontade de ir na praia, sabe, faz um tempo que eu não vou, eu queria pegar um bronze sem ir. Então, bom, aqui é o lugar ideal para fazer isso, né, então bora lá. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Você é a senhorita Stephanie? Sim, sou sim. Ah, que ótimo, bom, eu sou a Luana e eu vou te atender hoje, tá? Então o seu horário é das três e meia, isso mesmo? Isso mesmo. Tá, três e meia certinho aqui, prontinho. Ah, sou longe de algum problema? Ah, olá. Oi, nossa, é ela mesmo, a dona do supermercado aqui. Querida, olha, eu iria muito te atender, sabe, se fosse meu horário, eu ia te atender muito bem, o meu bronze é o melhor daqui, mas como acabou o meu horário, vai ser a Luana, né, infelizmente. Ah, mas eu juro que eu faço muito bem, viu, Stephanie, você pode começar entrando aqui no spray, tá bom? Para a gente poder colocar o spray no seu corpo, tá? Eu vou clicar aqui, prontinho. Solange, por que você tá falando isso? Olha, querida Luana, você sabe que o meu bronze é o melhor daqui, tá? E você chegou faz pouco tempo e você sabe, né, você não mora num bom lugar, você não tem bons estudos, mas... Mas, com licença. Você me ensinou, Solange, você disse que o meu bronze tava melhor do que o seu. Ah, mas enfim. Ah, terminei ali no spray. Ah, tudo bem, então, Stephanie, olha, você pode entrar aqui, tá? Ó, você prefere qual? Ir na cabine que é em pé ou você quer ir na cabine que é mais deitada? Eu acho que essa daqui faz mais efeito. É, então eu vou querer essa daqui. Tá bom, então, eu vou colocar aqui em você e daqui mais ou menos uns 20 minutinhos eu volto, tá bom? Tá bom, então. Nossa, que menina atenciosa, eu gostei desse bronze, viu? Eu gostei dela também. Eu vou te chamar, pra falar rapidinho. É, você pode falar. Eu já sei o que eu vou falar. Você escuta aqui, calma aí. Calma aí, eu vou fazer a cara de triste. Tá, vou te chamar. Tá. Luana, Luana, vem aqui, querida. Ah, oi, Solange, algum problema? Ah, não, mas se ela der gorjeta, tá? Por favor, é minha, tá bom? Porque precisa pra clínica, não pra você. E é isso, eu vou indo, tá? Solange, mas eu preciso desse dinheiro mais do que você. A clínica tá ganhando tanto. Olha. Você sabe que as gorjetas têm que ir pro funcionário. Se ela te der mil reais, oitocentos é mil. Você pode ficar com duzentos reais, tá bom? O quê? É isso que tá falado, senão você vai perder o emprego. É isso, tá, querida? Vou indo. Tchauzinho e trate ela bem. Tchau. Tá bom, Solange. Meu Deus, eu não acredito, mas as gorjetas sempre vão pra mim e isso tava fazendo eu fazer as compras de casa. Ah, meu Deus do céu. É, já tô indo, já tô indo. Aqui, prontinho, Stephanie, tá prontinho. Olha só seu bronze. Nossa, eu gostei bastante, viu? Ai, gostou? Que ótimo. Ah, por que você tá com essa cara triste, Luana? Ah, não, eu tô bem feliz. Entendi. Bom, eu quero dar uma gorjeta pra você, mas só pra você. Não, não, não. Não faz isso, Stephanie. Por quê? Não faz isso, tá? Não precisa de gorjeta, não. Tá bom? Só paga o valor total mesmo. Vamos lá pagar? Não, mas eu quero te dar. Não, não, Stephanie. Melhor não, tá? Vem comigo, por favor. Bom, o total ficou exatamente três mil e duzentos reais. Três mil e duzentos reais? Tá bom, então. Bom, vou transferir aqui. Como é que é o mesmo valor? Três mil e duzentos. Tá, três mil e duzentos. Vou colocar cinco mil e duzentos. Não, 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 Stephanie. Não faz isso, tá? Se for gorjeta pra mim, não me dê gorjeta. Porque aqui eles não repassam a gorjeta, pelo menos não hoje. Sério? É, mas eu tenho que falar baixo, porque as câmeras capitam o som, tá? Muito obrigada, Stephanie. Até a próxima. Tá bom, então. Dê o valor correto, então. Tchau. Tchau. Meu Deus, não acredito que eu perdi a oportunidade de ganhar um dinheirão desse. Sério, eu acho que eu vou, sabe, me demitir daqui. Ou talvez me demitam, né? Já que eu falei uma coisa dessa na frente da câmera. Ai, meu Deus. Mas, enfim, eu preciso atender mais algumas clientes do dia. E também eu ainda tenho, sabe, que ir pro The Break mais tarde. Ai, meu Deus. Mas, enfim, é melhor eu já fazer tudo aqui direito. Bom, eu estou vendo aqui como é que tá as vendas, né? Nos meus mercados pelo mundo. E, bom, tá até que bom. Mas, assim, eu tô me sentindo muito sozinha nessa casa, sabe? Além de o João estar aqui me ajudando, né? Nas coisas. Mas, bom, eu queria, tipo, alguma coisa pra me alegrar mesmo. Porque, assim, não importa se você é rico ou não, você não tem felicidade, né? Eu não tenho muita felicidade também. Mas, bom, queria algo que realmente me deixasse feliz. Porque eu tô muito sozinha aqui. Mas, bom, deixa isso pra lá. Ah, oi, João. Ah, oi. Desculpa te chamar de novo, Stephanie. Não, tudo bem, tudo bem. Mas faz parte, né? Você é uma pessoa muito importante aqui. Sim. Mas, enfim, os donos do The Break estão pedindo pra você, né? O dono, especialmente, tá pedindo pra você ir lá provar o novo prato dele, né? Que é a picanha de molho madeira. Então, você pode ir lá ver como que é e tudo mais, né? Picanha de molho madeira, no caso, o nome do prato. E eles querem que você prove. Ah, entendeu? Sério? É, eles querem que você prove. Ah, então tá bom. Eu vou lá agora mesmo. Pode ir? É, no jantar, né? Melhor? Porque aí você já janta e já é de graça. É. Mas, enfim, aí eles querem também que você dê uma nota pra ver se esse prato vai funcionar, né? E também, talvez eles queiram um patrocínio sobre as suas carnes, que são as melhores. Tá bom, então. Eu vou fazer isso sim. Então, mais tarde eu vou. Pode ser umas oito? Ah, pode. Tudo bem, então. Então, oito horas. Certinho. Então, Stephanie, oito horas eu estarei te levando. Vou preparar o carro. Tá bom, então. Ufa, ainda bem que eu já saí aqui, né, do bronze. E agora eu vou lá, né, pra minha casinha. Ai, meu Deus, viu? Espero que um dia isso mude logo. Porque eu não tô aguentando mais trabalhar em três lugares diferentes e não receber nada. E, bom, eu tô me esforçando muito, né? Daqui a pouco eu tenho que trabalhar aqui. Ai, meu Deus, olha o meu chefe ali. Eu tenho que me esconder, né? Porque, bom, pra ele não ver que eu já tô aqui sem trabalho. Porque senão ele já me chama pra trabalhar. E eu quero descansar um pouco, sabe? Eu nem dormi direito também. E eu tenho que comer, sabe? Eu tenho que vasculhar aqui que eu tenho pra comer. Eu não sei se eu tenho um pedaço de pizza ou um frango, né? Porque eu ainda não recebi. Não é dia do meu pagamento. E, bom, também, né? Meu pagamento é o quê? 500 reais. E olha que eu trabalho em três lugares. Isso não dá direito pra se alimentar, né? Quer dizer, até dá, né? Mas eu tenho outras despesas também, né? Como roupas e tudo mais. Só que, bom, eu acabo sendo roubada aqui de noite. Porque, olha só, minha casa é aberta. Então, muitas pessoas já me roubaram. Que, olha, roubaram quem não tem nada, né? O que é engraçado. Mas, enfim, vou procurar aqui um pedaço de pizza. E já tenho que me apressar logo. Porque daqui a pouco eu já tenho que trabalhar no The Brick. Nossa, ainda bem que tinha um pedaço de pizza aqui. Ai, meu Deus. Que oração agora, viu? Ai, meu Deus. Já tá de noite. Com certeza é mais de 6h30. Eu preciso estar no The Brick, tipo, 6h40. Ai, meu Deus. Eu preciso me vestir logo. Ai, meu Deus. Eu não tô nem acreditando nisso. Ai, meu Deus. Eu tô atrasada. Eles vão me demitir. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu já me troquei aqui. Agora é hora de ir pro The Brick. Ai, meu Deus. Meu chefe já tá ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Licença, chefe. Isso são horas de chegar, Luana. Atrasada. Dez minutos. Eu não sei o que eu faço com você, menina. Você não leva o trabalho a sério, não. Ainda mais hoje, que é um dia muito importante. Desculpa, chefe. Eu acabei perdendo horário. Eu descansei, sabe? Você sabe que eu trabalho em dois trabalhos. Quer dizer, em três, né? Esse é o meu terceiro do dia. E eu fui descansar um pouco. Me desculpa. Mas o que vai acontecer hoje? A senhorita Stephanie vai vir aqui. A dona do supermercado, entendeu? Ela vai fazer aqui uma negociação pra uma parceria. E eu quero tudo impecável. E você me atrasa justo hoje. Bora, bora, bora preparando esses pratos aí, garota. Tá bom, tá bom. Eu já vou ir, tá? Já vou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bom, senhorita, pode ir, tá? Estarei esperando por aqui. Tá bom, então. A licença. Olá, senhorita Stephanie. Estou muito feliz em tê-la aqui no nosso restaurante. Para uma futura parceria, você vai adorar as comidas daqui. Sente-se, por favor, aqui na nossa melhor mesa. Tá bom, então. Muito obrigada. É só o momento que a garota já vai trazer os pratos. Gostaria de beber alguma coisa? Não, obrigada. Ah, ok. Então, com licença. Luana, Luana. Oi, chefe. Vamos, vamos. A Stephanie chegou. Leve os melhores pratos. Tudo bem caprichado. Bora, bora. Eu vou levar o prato novo, né? Essa era a proposta. Pera aí. É isso, vai. Tá bom, tá bom. Vou pegar aqui. Ai, meu Deus. Que nada aconteça de ruim com esse prato. Bom, vou levar pra ela. Bom, Stephanie e a Luana vão estar trazendo um novo prato. Vamos, Luana. Vamos. Ai, meu Deus. Estou escorregadinho. Ai, não acredito nisso. Você está bem? Meu Deus. Eu estou bem. E o prato, meu Deus, caiu no chão. Não, calma, calma. Tudo bem. Menina, você está despedida, Luana. Eu não quero mais você aqui. Ei, como assim? Você faz tudo errado. Não fala assim com a menina na minha frente, não. Olha, quer saber? Eu não quero nenhuma parceria. Gente, assim que trazem pessoas assim, eu não gosto. O quê? Luana? Não, desculpe, Stephanie. Foi um equívoco. É, Luana. Pode continuar aqui. Eu vou sair daqui. Não. Luana. Luana. Valde, Stephanie. Foi mal entendido. Não, eu não quero mais essa maior parceria aí. Você trata as pessoas assim? Assim eu não gosto não, tá? Se você trata assim as pessoas, que você mude. Aí sim eu faço parceria. Por favor. Não. Luana, Luana, você está bem? O quê? Luana, você mora aqui? Eu moro. Eu tenho três empregos. Você lembra de mim? Eu lembro. Claro que lembro. Você era do Bronze? É, eu trabalho lá, eu sou veterino, The Brick também. Mas eu não estou conseguindo dinheiro suficiente para, sabe, me sustentar. E eu tive que trabalhar em três. E agora eu trabalho em dois. Eu fui demitida. Calma, calma, Luana. É, assim. Olha, eu posso te fazer uma proposta. Uma proposta? Como assim uma proposta? Então, como eu estou muito sozinha em casa, não tenho alegria no dia a dia. E bom, todos pensam que eu sou muito feliz só por causa que eu sou milionária. Mas não. Não tem nenhuma alegria onde eu moro. Eu só tenho eu e o João. E bom, eu estava pensando em te adotar. O quê? Me adotar? Mas, Stephanie, eu tenho 16 anos. Eu já sou uma garota mais velha. Luana, não importa a idade. Eu só quero uma alegria. Sabe? E bom, eu acho que eu encontrei a pessoa certa. Com certeza eu encontrei a pessoa certa. Porque, bom, eu vi que você é humilde e bom caráter. Ai, muito obrigada, Stephanie. Eu não acredito. Então agora você vai me adotar e eu vou viver com você. E eu vou ter uma vida confortável. E bom, eu vou ter uma família também. Eu não estou acreditando. Esse é o melhor dia da minha vida. Meu Deus, a gente pode ir para a sua mansão? Mas é claro. Ó, vamos conhecer lá. E agora você também tem um moramo. Que legal. Bom, então vamos. Vamos. Algum tempo depois... Meu Deus, mãe. Eu nem acredito. Bom, minha vida mudou, né? De cabeça para baixo, literalmente. De uma hora para a outra. E bom, essa foi a melhor coisa que me aconteceu. Obrigada por acreditar em mim. E também, né? Por me adotar. Você literalmente mudou a minha vida. De nada. Você também está mudando a minha vida. Porque antes era só solidão. Mas agora é só felicidade para mim. E bom, ainda bem que eu te encontrei. Então, para comemorar esse tempo que a gente está juntas. Que tal a gente fazer uma viagem para a Europa? Meu Deus, isso é incrível, mãe. Então, vamos? Vamos! Uhul! 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 Obrigado.